Como é que tu lida com as pessoas que só querem falar mal? Porque isso rola, não rola? Sim, sim. O que que acontece? A minha esposa tá até assistindo agora. Qual o nome da esposa? Esposa, Tayane. Manda um beijo pra Tayane aí, ó. Tá ao vivo. Te amo, tá? Ah, moleque. Então, o que que acontece? Desde quando eu cantava funk, eu sempre fui muito criticado. Então, assim, eu sempre lidei muito com essa questão de ver pessoas que não concordam com você. Mas o que me destravou a minha mente foi quando eu comecei a fazer locução. Então, assim, trabalhei um tempo fazendo locução de loja e de rádio também. Mas a de loja, pra mim, foi uma experiência muito boa. Por quê? Porque você tá num embate ali com pessoas. Então, assim, eu sempre fui um locutor muito dinâmico, explosivo. E aí, quando eu entrei pro ramo de locução, eu entrei muito cru. Então, o que que eu fiz? Eu, uma vez, assim, eu era igual um CD arranhado. 499, 499, 499. E não saía disso. Aí eu falei, não, pô, calma aí. Eu vou buscar as referências. Por quê? Vamos lá. Qual é o problema da galera? A galera dá ouvido a quem ainda não chegou, mano. Nossa. Quem não chegou não é referência. Então, o que que eu fiz? Quando a galera passava me zoando, eu falei, eu preciso buscar um norte, uma referência. E aí, eu comecei a andar nos calçadões buscando os caras que eu achava que eram os melhores. Mas eu não queria ser os caras. Eu não queria ser os caras. Eu queria ter a minha identidade, mas ter um norte. E aí, eu comecei a me tornar um locutor que acabava me destacando. Eu sempre gostei dessas frases. Datas comemorativas. Eu sempre gostava de falar uma frase no microfone, que eu sempre achei que isso muda o dia da pessoa. E uma vez, eu estava na porta da loja, assim, cru, dois anos já, mas já fazendo uma boa locução. E eu estava feliz, cara, da vida. Eu conto isso nas igrejas, nos lugares que eu já fui. Eu sempre gostei, assim, de ser diferente. E aí, eu ganhei um terno e fui com um terno prata, mano, trabalhar. Cara, cheguei lá no trabalho. Deu um choque, né? Porque, né? Eu não estou acostumado a ver aquilo ali. E aí, quando as pessoas me viram, algumas, tipo, caramba, legal. Pô, de cara de terno. Outras, meio que, pô, desagerado. Pra que isso? E beleza. Estou eu na porta da loja. Vamos lá, gente. Chega pra cá, aproveita, economiza. Daqui a pouco, veio uma mulher do nada. Do nada. Olhou pra mim e falou, deixa de ser babaca, cara. Deixa de ser idiota. Que isso, cara? Sim, cara. Pra quê? De terno? Você é só um locutor. Nossa. Assim, desse jeito. Como foi a primeira crítica? Pega a senha. Como foi a primeira crítica? Aquilo ali teve um poder destrutivo em mim, mais do que o elogio. Ou seja, eu esqueci todas as pessoas que me elogiaram ao longo do dia e foquei na crítica destrutiva daquela mulher. Fui pro banheiro, chorei. Quando eu voltei, tinha uma galera me aguardando. E as pessoas, não, cara. Levanta a cabeça. Pô, tu todo estilosão aí, terno e tal. Cara, eu não liguei praquilo ali que as pessoas estavam falando. E aí, passou três meses. Briguei com a minha mãe em casa, discuti com ela. Falei, a culpa é tua. Falou que eu tava bonito. E aí, botei a frustração. Isso acontece muito, tá? Isso aí. Isso acontece muito. Pessoas que não têm a facilidade de abrir a boca e colocar no devido lugar pessoas que ferem ela, acabam descontando em casa. Isso é um grande problema. Feri quem te ama. Ou seja, eu feri minha mãe. E o que minha mãe tinha a ver com isso? Por que que na hora eu não coloquei a mulher no devido lugar educadamente? Por que que eu guardei isso? Por que que eu desconto na pessoa que mais me cura? Pegou? Então, assim, eu peguei e falei que não ia mais usar o terno. Três meses depois, tô eu no ponto de ônibus. Entrei no ônibus, encontrei um senhor começando a trocar ideia. E eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas. O cara de cabelo branco, irmão. Falou assim, e aí, cara, conta a tua história. Contei um pouco, ele contou um pouco da dele. Falou das decepções, do abandono, né? Que hoje em dia ele vivia sozinho e tal. Resumindo, quando eu contei a minha história pra ele, ele falou, não. Tua história é fácil de resolver, pô. Tem um segredo pra você. Falei, me conta, cara, por quê? Manda a senha. Falei, manda a senha, por quê? Não sou bonito, não tenho dinheiro. Mas onde eu chego, tem alguém que não gosta de mim, pô. Ele falou assim, então segura. Olhou pra mim e falou, morre. Morre. Porque enquanto você existir, você vai incomodar. Porque o problema não é aonde você tá. O problema é quem você é. Cara, tu tem noção do que ele falou pra tu? Tenho, ele destravou a minha vida. O que é que eu fiz? No outro dia, fui de terra no prata, mano. Botei o terra no prata. E quando eu cheguei, assim, a parte da tardezinha, eu tô lá fazendo locução, a cliente falou assim, pô, tu é chato pra caramba. Eu falei, eu sou pago pra ser chato. Por quê? Porque o terno era o mesmo, mas a mente não era mais a mesma. Então, como eu lido com a crítica, eu foco em quem gosta do meu conteúdo. Eu foco em quem me dá atenção. Quem não dá? Quem não dá não merece a minha atenção, pô. A moeda mais preciosa que eu tenho é o meu tempo. Eu não vou perder tempo com quem não me dá tempo. E quando a luz começa a brilhar, as travas se levantam, né? Não, é normal. E aí, assim, é por isso que ele falou, morre, porque você vai estar... Se você estiver fazendo a diferença nessa vida, a trava com certeza vai se levantar e vai tentar te derrubar, vai tentar te parar, pô. Então, eu tenho uma frase, cara, que é uma senha que eu costumo dizer, que é assim, quem sabe o valor que tem não precisa diminuir ninguém pra chamar a atenção de alguém, irmão. Você sabe quem você é? Se tu sabe quem você é, você não precisa disputar, irmão. Até porque a corrida é única, cada um corre a sua. Cada um corre a sua. Ninguém tá no mesmo tempo, irmão. Você vai numa academia... Uma vez eu tive esse insight na academia. Tô eu na esteira. E aí, cheguei junto com outro rapaz. Eu cheguei junto com ele. E aí, o que acontece? Eu liguei lá pra poder começar a correr. Quando eu olhei pro relógio dele, o relógio dele tava, tipo assim, primeiro do que o meu. A gente chegou junto, cara. Mas a gente não apertou o botão junto. Pegou? Pegou não, duvido. Eu duvido que você pegou. Tem gente que demora anos pra apertar o botão, mano. De quem eu sou. Quem eu sou? Você se conhece? Se você se conhece, ninguém vai mexer com a tua estrutura, irmão. Por que tem gente que liga pra crítica destrutiva? Porque não sabe quem é. Porque não sabe quem é, mano. Nunca sentou pra me ouvir, irmão. Como é que tu tem algo sobre mim a falar, pô? Ah, vocês não estão pegando nada. Por isso que a gente fala, né? Não estão pegando nada. Quando vem uma crítica, a crítica fala muito mais sobre a pessoa do que sobre quem tá sendo criticado. Sim, pô. A gente tava falando sobre isso. Isso revela quem você... Rapaz, tu olha pra pessoa que tá te criticando, às vezes. O cara não tá fazendo nada no universo, irmão. Entende? Ele não semeia nada. E aí tu fala, pô, calma aí, cara. Eu vou ficar triste por causa disso. Então eu motivo a galera que me segue justamente disso. De não se sabotar, de se autoconhecer, de buscar, assim, independente de onde você tá, cara. Onde você tá não te limita. Entende? É você que se limita. Mas onde você tá não te limita. Pô, eu vim do complexo do alemão, pô. Entendeu? Essa época de locutor era onde? Então, em Caxias. A época que eu fazia locução era em Caxias. Quando eu me converti, eu fiquei dois anos desempregado e depois de dois anos eu encontrei esse trabalho, essa oportunidade de trabalho em Caxias e dali foi onde tudo começou. Então em Caxias eu aprendi a lidar com a crítica. Assim, ali trabalhando, lidando com o embate, vendo pessoas te olhando de cima pra baixo. Entende? Pô, vendo pessoas às vezes, tipo assim, tu tá fazendo teu trabalho ali, cara. E pessoas, assim, extremamente amarguradas, descontar uma raiva que não é sua. É o que você fez com a sua mãe quando você foi pra casa. Sim. Exatamente igual. Sim. É isso aí. A gente costuma falar que não é o que fazem com a gente, é o que a gente faz com isso. Sim. Como a gente transforma essa, como a gente canaliza essa energia. E eu percebo que tem muita gente que não entende quando a gente fala assim, não, isso diz mais sobre você do que sobre mim, quando vem uma crítica. É porque, de fato, quando aquela mulher te criticou sobre o Terna, talvez, ou quase certo, faltasse nela uma coragem de ser autêntica, de botar a verdade dela pra fora. Sim. E aquilo, quando ela vê no outro, incomoda porque valida a incapacidade dela de sair da média, de sair da mediocridade, né? É. É tipo assim, como é que ele consegue e eu não consigo, né, cara? Sim. Sim. Eu tenho uma senha que eu falo que só sente raiva de quem tá na luz, quem tá se apagando ou quem tá no escuro, irmão. É isso. Então, assim, a pessoa quando olha pra você e, assim, a admiração, ela chama mais atenção, às vezes, do que o dinheiro. Por quê? Porque a pessoa, quando ela te admira, sai de dentro dela esse sentimento. Eu aprendo muito isso quando eu olho pra Bíblia, né? Davi e Saul, eles se amavam. O texto diz que Davi e Saul se amavam, né? Havia um espírito de lealdade entre eles até o dia em que Saul sai às ruas com Davi e percebe que a credibilidade, a popularidade dele tava baixa. Quando as mulheres cantaram, Saul matou mil, Davi, seus dez milhares. Então, assim, a admiração, ela trai um sentimento, às vezes, muito ruim de pessoas. Porque tu não tem como comprar, pô. Como é que você compra a admiração de alguém? Não tem a ver com dinheiro, né? Não. Claro que não. Nada a ver. Nada a ver. E aí, tu, tipo assim, algumas pessoas, às vezes, que me criticam ou que não entendem o meu propósito, é justamente por isso. Por, às vezes, ter uma... Até falar melhor do que eu, ter mais instrução acadêmica do que eu, mas a forma de se conectar com o todo, às vezes, a pessoa não tem. E isso traz uma certa raiva. Pô, quem é ele? E nesse episódio, você percebe mais latente ainda quando ela diz que você é um locutor. Ou seja, ela te julgou menor e ainda assim... Não, e pejorativo. Locutorzinho. Ela falou assim. Ela falou locutorzinho. Não, locutorzinho. Você é um locutorzinho. E aí, quando ela te coloca na cabeça dela, abaixo do nível dela e vê que a tua glória é muito maior, porque teve a coragem de usar um terno fraco, aí que é mais pesado ainda. Não, e eu fico pensando assim, cara, será que ela já viu algum vídeo meu assim circulando? Caraca, é o cara que eu falei. Isso tem quanto tempo? Ah, cara, esse fato tem uns quatro anos. E os vídeos na internet começaram quando? Tem três anos. Foi depois, então? Foi, foi depois. Foi depois.